Agora o, aqui então, aqui, tá bom mano aqui, o que que Anívia Stelma tem a ver com a tua vida, Anívia Stelma? Ah, ele namorou Anívia Stelma, pergunta da Anívia Stelma, Serginho, o Jurandir, você é foda hein, o Jurandir sabe tudo hein, o Jurandir é terrível, o Jurandir é terrível, mas a Nilva Stelma, pô meu irmão, tu não vai me falar, tu não vai me falar, Anívia é uma grande amiga, eu botei inveja nesse cara, porque ele namorou Anívia Stelma, que é uma graça, eu adoro Anívia Stelma, sensacional, A gente não mora nos Estados Unidos, encontrou com ela lá não, pô? Ela mora lá, ela tá casadinha lá, e tá aqui ó, o Jurandir falou, pô, botou um chifre nela, porra, eu? Não, pô, não botou chifre não? Não, não aconteceu isso não? O Jurandir tá falando aqui, jurandir, fake news, jurandir, fake news, jurandir, fake news, jurandir, mas tu namorou há quanto tempo? Eu namorei pouco tempo, namorei pouco tempo, a gente fez um espetáculo junto, Sirranou de Begerra, um infantil, a nossa querida Karen Ascioli dirigiu, lá dos Meninos da Manhãs e Manias, lá de São Paulo, né, o Eduardo Figueiredo, sim, sim, é, Maurício, Maurício Machado, Maurício Machado, sim, espetáculo bonitinho, a gente se conheceu, acabou tendo, aquele, rolou, 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 mas por que tu largou, bicho? Peraí, 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 eu não entendo esse cara, Rabelo, e eu faço o que com a Bahia, eu faço o que com a Bahia, o Serginho? Rabelo, é, mas eu faço o que com a Bahia, eu faço o que com a Bahia, largou pelo carnaval da Bahia, e eu faço o que com a Bahia? É, 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 tu largou a Nívia Estelma pelo carnaval da Bahia, você já falou que ele gosta de romance, então ele namorou a Nívia, foi namoro, não foi namoro? Foi namoro, foi um, foi um, foi um, foi um, foi um aferro, foi uma ferro, foi um namorinho, foi um namoro, deu flores pra ela, tudo, durou quanto tempo? É só pra saber se foi um namoro ou uma oferta Ele ficou até branco, hein, meu irmão? Ficou branco agora Muito tempo, ele ficou falando tempo Ai meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? O que foi, Paulo? Essa história deu rolo, porque assim, porra Ah, deu rolo Não, não, deu rolo, porque ela fez um livro, ela falou dos erros dela, ela me colocou naturalmente nos erros que ela fez Ela lançou, cara, aquelas coisas, né, cara Você foi um erro na vida dela? É, isso, teve essa história não, mas assim Ela tava certa, porra Claro que ela tava certa Ela tava certa Claro que ela tava certa, porra Porra, o cara queria ir pra Bahia, pro carnaval, meu irmão Porra, tu acha que o cara queria namorar alguém, cara? Porra, dedo Porra, brincadeira, hein, cara Porra, dedo, não, tô botando pilha não Sim, eu tenho um carinho enorme pela Nívia, de verdade Uma grande mulher, assim, uma grande amiga Mas tudo é ter um galho nela Não, nada disso Não, nada disso